A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O quê a cabeça não pode sair? A cabeça não pode sair Se você não soltar a cabeça, você não consegue ganhar tanto Se não soltar a cabeça Aê! 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 Luz em pé, luz em pé Pela frente, pela frente Pela cabeça Aê, ele vai te botando pra frente Aê, vai sair de barril Abanjo eu vou coberto um pouco E com o joelho, e com o joelho Aê, vai sair de barril Aê, vai sair de barril Aê, vai sair de barril Nem deus pra tudo ficar kinda Abui, mas 可以 Abriu e pinetiz Aê, vai sair de barril Aê, vai sair de barril Aê, vai sair de barril Agora vem o rosto, pô. Pode tomar com o círculo de pé na roda, tipo dos calzinhos. Pode tomar com o círculo de pé na roda, tipo dos calzinhos. Pode tomar com o círculo de pé na roda. Três minutos, três minutos. Pode tomar com o círculo de pé na roda. Esse é o círculo dos calzinhos. Por favor, pô. Ouvia o círculo de pé na roda. Por favor. Para ganhar com o círculo de pé na roda. Vai, vai! Aê! Vai, vai! Vai, vai! Pra lançar a cabeça. Se ele não afastar a cabeça de você, ele tem que lançar a cabeça. A cabeça dele tem que lançar a de você. Entra o braço todo e pega o louco e o louco. A cabeça dele tem que lançar a de você. Dois minutos pra acabar. Um a um e vamos lá. Praça a cabeça com as duas mãos. Vai no futebol. Pega no futebol até aí. Um e meio, um e meio. Vai, vai. Um minuto. Vai, copinho. A mão dele, a mão dele. Vamos, Gordinho. Um minuto, Gordinho. Vambora. Aí, acreditando a mão de comprar o seu. Deixa a cara. Pode dizer que vem. 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 Vai, vai, Gordinho. Ou pra cá ou pra lá. Cinquenta segundos. Cinquenta segundos. Cinquenta segundos. vem. Vem, melanda porra. Que porras. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai! Vai, 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 vai. Vai, vai. Vai! E aí E aí Gordinho Vai Gordinho Incrementa Gordinho Incrementa Incrementa por cima no que é lutar Incrementa Gordinho Raspa! 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 Boa! Quarta etapa aberta, hein, Juiz! Boa, Gogi! Aeeeee!